Boa tarde, alunos. Boa tarde, pais. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar início a mais uma videoaula. Começando com o nosso calendário, a nossa escola, o nome da nossa escola, não podemos esquecer, Escola Fênix, a nossa cidade Curitiba. Hoje é dia 28, dia 28 do mês de agosto do ano de 2020. Então, vamos colocar o dia 28 no calendário. 28. Sexta-feira hoje. Sexta-feira. E como que está o tempo aí na casa de vocês? Aqui na minha casa está sol entre nuvens. Nossa referência de sol entre nuvens, né? As nuvens e o solzinho. Para quem está usando o calendário de casa, olha lá, dia 28. 28, mês de agosto do ano de 2020, sexta-feira. Então, nossa aula hoje será de história. Estamos trabalhando o folclore, tá? Nós já trabalhamos as lendas folclóricas, trabalhamos os ditados folclóricos e hoje vamos trabalhar as adivinhas folclóricas. O que são as adivinhas? As adivinhas, elas fazem parte das brincadeiras folclóricas. É feita uma pergunta e as respostas são engraçadas. Vamos ver então uma delas. O que é o que é? Cai de pé e corre deitado. O que será que é? Cai de pé e corre deitado. É a chuva. Vamos ver outra aqui. O que é surdo e mudo, mas conta tudo. O que será que é surdo e mudo e conta tudo. É o livro, o livro. Porque o livro não fala, o livro não ouve, mas ele conta um monte de história dentro dele. Não é mesmo? Agora, mais uma aqui. O que é o que é? Que sempre se quebra quando se fala. O que será que se quebra quando se fala? É o segredo. Segredo. Não pode contar para ninguém. Se você contar, se alguém te pedir um segredo e você contar, você quebrou o segredo. O que é feito para andar e não anda? O que será que é feito para andar e não anda? Vou contar. A rua, nós andamos na rua, os carros andam na rua, é feito para andar nela. Mas ela mesmo não tem pernas para caminhar. Né? Então, essas são uma das adivinhas folclóricas. Algumas. Temos várias e várias e várias. Né? Quando chegarmos na escola, de repente, nós brincamos de adivinha. Lá na cancha. Então, a professora fez mais uma atividade aqui para vocês. Vou mostrar. Atividade. Circule a vogal I e a vogal O. De cada palavra. Então, a professora escreveu algumas palavras aqui. Quais são? Mudou. Essas palavras são referentes às adivinhas que a professora leu, certo? Mudou. É para circular a letra O. Onde que está a letra A, a vogal O da palavra mudo? Está aqui. Circulei. E em casa, no seu caderno, você vai escrever as outras palavras que a professora está passando na atividade, tá? E vai tentar encontrar a vogal I e a vogal O dentro dessas palavras. A professora vai ler. Então, dentro dessas palavras, você vai passar essa atividade no caderno. No caso, não consiga, pede ajuda. E vai circular a letra O, a vogal O e a vogal I dentro dessa atividade. Tá bom? Uma ótima sexta-feira para vocês. Um bom final de semana. Que sejamos sempre com Deus e pedindo proteção. Tá bom? Um abraço. Tchau.